Olá amigos, nosso Notas Musicais de hoje não vai levar até você uma peça, uma obra musical completa, fechada, uma gravação, não. Vai levar até você um tempo de experiência comum entre dois grupos musicais, um da Alemanha, outro do Brasil, um de jovens músicos de uma orquestra de Berlim e outro grupo, o Choral Universitário Mackenzie. É porque em 2016 esses dois grupos se encontraram e fizeram aqui no Mackenzie e em outros lugares na cidade de São Paulo, concertos. Um tempo mais tarde, o Choral Universitário viajou para a Alemanha e repetimos o programa que fizemos aqui em quatro outros lugares lá, em Berlim e em Potsdam. Foi um encontro memorável e está na nossa memória sempre mesmo, por isso memorável. Uma produtora de eventos, de gravações, de material aqui do Mackenzie, de alunos do Mackenzie, acompanhou e fez uma espécie de making of, conversando com alguns dos músicos da orquestra. Também tomaram alguns trechinhos, gravaram alguns trechos do ensaio, depois de partes do concerto. Então é isso que você vai ver e ouvir. Momento de confraternização, de amizade e a opinião de alguns alemães e alguns músicos daquela orquestra sobre o Mackenzie. Acho que você vai gostar de repartir conosco esse momento. Vamos ver. Hello! Wie geht's dia! Estamos aqui no concerto do Mackenzie com o Choral Universitário e a Orquestra Sinfônica Alemã. Eu trouxe aqui a Kesh comigo para fazer a tradução simultânea do pessoal da orquestra Sinfônica Alemã. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que isso é um muito bom campo. Eu percebi que isso é uma escola em Brasília. Eu acho que isso é uma elite escola em Brasília. Eu acho que esse campo é muito bom. Eu acho que as plantas, as plantas, da Flora, eu acho muito legal. E é uma ideia muito, muito, muito boa, que nós tivéssemos um interesse. É uma interação absolutamente profissional. São músicos de um lado e de outro que se prepararam durante um certo período e se encontraram, então estava tudo pronto e tinha de estar. Mas é naturalmente uma coisa muito prazerosa, tanto para os dois grupos, como certamente para o público, que vai ouvir o resultado desse esforço. Isso é Mackenzie! E assim, repartimos com você um momento muito caro ao nosso coração, do coro universitário, das pessoas que aqui estavam naquela época, quando recebemos a Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim. Esperamos que você tenha gostado, queremos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Música 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 Música